A CIDADE NO BRASIL 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 O custo de vida aumenta. O custo de vida aumenta. O FDMI não vai entrar aqui. Os trabalhadores do Conselho de Sintra também estão em luta como nós, os trabalhadores do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Esta é uma luta de todos os camaradas. Por isso que temos uma palavra que define. C G T B. Unidade Sindical. C G T B. Unidade Sindical. C G T B. Unidade Sindical. Unidade Sindical. Unidade Sindical. Unidade Sindical. Unidade Sindical. Também aqui a população de Sintra é luta contra a privatização da linha perroviária de Sintra. A defesa da linha se entra em nossa, é pública. Privatização não. E nós daqui também dizemos não e não. Continua. Unidade sindical. É mesmo necessário o aumento do salário. É mesmo necessário. É mesmo necessário o aumento do salário. É mesmo necessário o aumento do salário. É mesmo necessário o aumento do salário. É mesmo necessário. 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 É 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 necessário. E é estabilhar. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua. Baixa, 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 a luta dá necessário um modelo de política. A os trabalhadores envolventes em gran paz de provas pela sua presença neste grande desfile do presidente Maia do Dia dos Trabalhadores. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. E uma grande prova de palmas também para os trabalhadores da Polícia. Moro está na rua, a luta continua nas empresas e na rua, a luta continua. Roubo da ascensão, não é solução. Roubo da ascensão, não é solução. Em frente, em frente. Dizem o café em frente. Somos o nosso senhor. A direita. Gostaria de fazer aqui e de lembrar de forma especial os dois jovens operários assassinados barbaramente no Porto há 30 anos. Também a eles este grandioso 1º de Maio lhes presta a sua homenagem. CGTV Unidade Sindical. Aquele que era a sua verdade absoluta de ontem na maior mentira de hoje. Este ministro é o tal que ainda há três semanas nos Estados Unidos jurava a pé juntos que Portugal iria regressar aos mercados em 2013 como isso se fosse uma boa informação para os trabalhadores e para o nosso povo. Como se os mercados porventura, por nós regressarmos ou não regressarmos, não vão ou não fossem continuar a avançar com o aumento das taxas de juros e a procurar levar ainda mais longe a exploração do nosso povo e do nosso país. Mas curiosamente, este homem que tem tantas certezas é o mesmo que há dois dias atrás já não tinha certezas nenhumas quando anunciou que o subsídio de férias e o subsídio de Natal, que anteriormente diziam eles que era para ser reposto no ano 2015, agora já dizem que não se podem comprometer politicamente, mas que eventualmente têm uma proposta de trabalho, vá lá para 2018 e qualquer dia não tardará também uma outra informação. Daqui a uma semana, daqui a um mês, lá estarão até eles a dizer que já não é para 2018, que eventualmente será para 2021, 2025 ou para nunca mais. Estes são os políticos que deturpam a política, que envergonham a política e que não cumprem com as suas obrigações perante os eleitores. Estes são os políticos que Portugal não precisa. Estes são os políticos que estão cá há mais e há muito tempo já estão a fazer disparados, aos quais importa pôr cobro quanto melhor, aliás, quanto mais depressa for necessário. Mas para além destes, camaradas, também temos um Presidente da República, que em vez de falar dos problemas reais dos portugueses... É verdade, camaradas, é verdade. É verdade que ele ainda agora, no discurso do 25 de Abril, em vez de falar dos problemas dos portugueses, ao fim e ao cabo, andou a generalizar, a divagar para fugir àquilo que é essencial. Porque ele sabe, ele sabe que neste momento está a dar cobertura a uma política que despede os pais e nega o emprego aos filhos. Esta é a política do retrocesso. Esta é a política que nega o futuro às novas gerações. Esta é a política que põe em causa o futuro e o desenvolvimento do nosso país. Por isso, camaradas, meteram a esses mesmos ditames. Não estamos cá para dizer que é possível desenvolver a nossa indústria. É possível produzir mais e melhor. É possível pôr este país a crescer. Mas é também, camaradas, fundamental... ...em festa, a fechar este grandioso 1º de Maio. A barra do povo, camponeses que a terra labrais, libertai-vos do jogo para sempre, é o povo quem vós libertais. Unidade, 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 unidade do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Norte a sul, vim de trabalhadores, pescadores não ficareis para trás. Arrasai sem medo na luta, pelo pau. Aplausos